Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora estou com a questão de número 13 do concurso público para o cargo de professor de química da Secretaria de Estado de São Paulo e a Banca FGV. Então vamos lá. A L-Dopa é um fármaco utilizado em alguns pacientes para o tratamento da doença de Parkinson. Uma etapa importante na síntese desse composto envolve a hidrogenação catalítica de uma enamida produzindo o derivado da fenilalanina conforme a reação representada a seguir. Então nós temos aqui a reação demonstrada pelas suas estruturas. Os compostos orgânicos envolvidos nesta reação possuem respectivamente isômeros espaciais denominados. Bom, então aqui a gente tem que procurar qual é o tipo de isomeria espacial que nós temos. Então, com relação à isomeria espacial, nós temos aquele caso da isomeria geométrica e a isomeria ótica. Então a isomeria plano, nesse caso, ela não entra porque não é um caso de isomeria espacial. Bom, se a gente for analisar aqui na primeira estrutura, nós temos a presença justamente de uma dupla ligação aqui entre esses carbonos configurando todas as condições necessárias para que eu tenha a isomeria espacial geométrica. Então aqui, esse trecho aqui da estrutura, deixa eu só trocar de caneta, esse trecho aqui da estrutura, ela entraria na abordagem de isomeria geométrica. Por quê? Porque eu tenho dupla ligação entre os carbonos e eu tenho ligantes diferentes para cada carbono. Então aqui eu posso ter a isomeria geométrica. Bom, então com isso, só com essa análise, a gente já acaba descobrindo qual seria a alternativa correta, que é a única que tem o caso de isomeria geométrica. Mas vamos analisar aqui a segunda estrutura. Bom, observe que aqui nós não temos mais essa dupla ligação entre carbonos, né? Devido à hidrogenação que foi mencionada no texto. Porém, esse carbono aqui, ele apresenta o quê? Os quatro ligantes diferentes, ou seja, nós temos um hidrogênio, né? Que está omitido, nós temos essa carboxíla, nós temos esse grupo aqui, né? Que tem a função amida e nós temos o restante da estrutura, ou seja, os quatro ligantes são diferentes, configurando aí com esse carbono quiral, o quê? A isomeria do tipo espacial ótica. Então a gente vai apresentar isômeros espaciais do tipo enantiômeros, tá bom? Bom, eu queria só fazer um comentário seguinte. Com relação à isomeria espacial, aqui no canal eu tenho aula tanto da geométrica quanto da ótica, tá? Em que eu explico justamente o que é um enantiômero, eu explico o que são os mesógeros, né? Que são conhecidos como isômeros meso. E aqui eu quero só fazer um comentário que aqui foi colocado na letra B, tautômeros, tá? Que seria, assim, na letra A, na letra B, a gente tem o nome tautômeros, que é um caso de isômeria plana, né? Nós também temos, tanto na letra B quanto na letra D, os metâmeros, né? Que é um caso de metameria, que também seria um caso da isômeria plana. Então, o que que ia acontecer? Só ia restar a letra C e a letra E dentro de casos de isômeria espacial, só que o que que acontece? Na primeira estrutura, eu não tenho um caso de enantiômeros, né? Porque eu não tenho carbono assimétrico. E aqui, esse trecho aqui, ele fica bem evidente o caso da isômeria geométrica, né? As condições para que essa isômeria ocorra. Bom, então, é isso, galera. É questão relativamente tranquila, né? Quando se sabe aí as condições para o tipo de isômeria. E é isso, galera. Espero que eu possa ter ajudado aí com esse gabarito. Se por acaso isso aconteceu, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.